Olá, seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Monster Concurso. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Carlota, eu sou professora aqui de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Legislação Estadual. Então, provavelmente, vamos nos encontrar em diversas matérias, em várias aulas diferentes, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Direito Constitucional, um tema que cai muito em prova naquela parte introdutória do Direito Constitucional e que tem previsão lá no seu edital. No edital passado tinha essa previsão e as bancas de concurso adoram esse tema. E que tema é esse? O tema de hoje é Poder Constituinte. Então, para você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, esse tema cai muito em prova, que é o chamado Poder Constituinte. Pessoal, quando eu falo em Poder Constituinte, o que você imagina que seja o Poder Constituinte? O Poder é aquela autonomia, né? Aquela atribuição que a pessoa tem. E Constituinte vem de Constituir. Então, é o Poder de Constituir. O Poder de Criar Algo. Então, a gente começa a aula de hoje trazendo, então, as noções básicas do que é Poder Constituinte. O Poder Constituinte, pessoal, se é aquele poder de criar, né, de inaugurar determinada coisa, o Poder Constituinte é o poder responsável pela elaboração de quem? Da Constituição. Então, é esse poder que tem, o Poder Constituinte, é esse poder de criar, de elaborar a Constituição. Norma jurídica superior que inicia a ordem e lhe confere fundamento e validade. Então, a Constituição, ela é criada através de um poder constituinte. O poder de constituir determinado ordenamento jurídico. E aí, de quem é essa titularidade? A titularidade desse poder constituinte, então, passa a significar o poder do povo. Anote isso aí no seu caderno com relação à titularidade, porque eu já vi várias questões de prova trazendo, quando se refere à titularidade do poder constituinte, fala que ela é dos governantes. Não, ela é do povo. O povo, através da sua autonomia, elege os governantes para que eles ali os representem. Mas a titularidade do poder constituinte é do povo, tá? Se vier isso em sua prova, pode marcar, porque o poder é do povo. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Então, a titularidade do poder constituinte é o poder do povo, o poder que emana do povo. Feitas essas considerações, isso aqui cai muito em prova, né? As características do poder constituinte. Se o poder constituinte é aquele poder de criar, de constituir determinado, determinada constituição, né? De, de, que nunca foi, digamos, nunca foi criada. E o poder constituinte vai criar, por exemplo, a constituição de 88, ela surge do poder constituinte. Juntaram-se vários representantes do povo para ali, para ali construir, né? É, buscar meios de elaboração de uma norma para uma constituição federal. E aí surge, então, a constituição de 88. Nós temos características do poder constituinte. E essas características caem muito em prova. Mas muito mesmo, tá? Vários, vários provas que cobraram o poder constituinte. Achei várias questões trazendo as características do poder constituinte. Então, quais são essas características para você anotar no seu caderno? Primeira característica é inicial. O poder constituinte, então, tem uma característica inicial. A segunda característica é a... Ele é ilimitado. Ilimitado. A terceira característica é incondicionado. O poder constituinte é incondicionado. E a quarta característica, ele é um poder autônomo. Professora, eu não vou conseguir gravar isso na aula, para a prova, sabe? É muita coisa para gravar, eu estou assim cheio de coisa para estudar, não vou conseguir. Pensa comigo. Você tem três Is. Inicial, ilimitado e incondicionado. Então, você vai colocar aí no seu caderno I3. Vou colocar aqui embaixo, olha. I3. E você só tem um A. I3, inicial, incondicionado, ilimitado e autônomo. Então, você coloca aí no seu caderno I3A. Ou 3IA, né? Da forma que você lembrar. Por quê? Você precisa lembrar que são três palavras começando com a letra I. Fica muito mais fácil. Olha só, quando eu falo que o poder constituinte, ele é um poder inicial, o próprio nome já diz tudo. Ele é a origem, ele é a base da Constituição. Então, inicial, a Constituição é a base do ordenamento jurídico. A Constituição, às vezes eu falo que a Constituição, ela é o espelho para os demais ordenamentos jurídicos. A Constituição, ela é o espelho para as normas ordinárias, para as normas complementares, para as Constituições estaduais. Por quê? Porque todos os atos normativos que são criados, tem que ter por base a Constituição Federal, pelo princípio da simetria. Então, a Constituição, ela é o espelho para os demais. Então, o poder constituinte, ele tem essa característica de inicial, porque a Constituição é a base do ordenamento jurídico. Próxima característica é a característica do ilimitado. O poder constituinte, quando eu falo dessa característica ilimitado, ele não se submete a um regramento posto pelo direito precedente, por aquele direito, né, por um direito anterior, sendo possuidor de ampla liberdade de conformação da nova ordem jurídica. Então, ele é ilimitado, ele não fica limitado à Constituição passada, a outras normas passadas. Ele é ilimitado, ele pode aí criar as suas bases, as suas normas ilimitadamente. Quando eu falo que ele é incondicionado, significa que ele não se submete a qualquer regra ou procedimento formal prefixado pelo ordenamento jurídico que o antecede. Então, na criação de uma nova Constituição, o constituinte, ele não fica limitado ali, pautado numa norma que foi revogada, numa Constituição que foi derrogada. Então, quando eu falo em incondicionado, ele não fica, ele não se submete a essa regra ou procedimento formal prefixado por outra Constituição. Então, ele é incondicionado. E, por fim, a característica de autônomo. Quando eu falo que o poder constituinte é autônomo, o que significa? Que ele é capaz de definir o conteúdo que será implantado, implementado ali, na nova Constituição. Bem como a sua estruturação e os termos de seu estabelecimento. Então, ele é autônomo, ele vai criar ali o que ele quiser. Ele não está iniciando, ele não tem essa característica inicial, então ele vai criar ali, sem precisar buscar parâmetros em outras Constituições passadas. Porque ele pode aí definir seu conteúdo, bem como estruturar as novas normas. Então, para a sua prova, você vai levar as quatro características do poder constituinte. Inicial, ilimitado, incondicionado e autônomo. Isso cai muito em prova, tá pessoal? Essas características do poder constituinte. E os poderes constituídos? A gente viu que o poder constituinte é aquele poder de criar, iniciar, né? Vou usar esse termo, iniciar uma nova ordem jurídica, iniciar uma nova Constituição. E os poderes constituídos? Os poderes constituídos, pessoal, são aqueles poderes que são originários do poder constituinte. Os poderes constituídos são aqueles que são constituídos a partir do poder originário. E aí eu tenho aqui, poderes constituídos são poderes de direitos. Conhece limitações e condicionamento. Olha a diferença lá do poder constituinte. Ele é ilimitado, ele é incondicionado. Aqui não. Ele aqui no poder constituído, ele é limitado e ele é condicionado. A quem? A Constituição. E subordinam-se de modo irrestrito ao regramento imposto pelo poder originário no texto constitucional. Então ele fica limitado à Constituição, à Constituição Federal, tá? Um exemplo. A Constituição que surgiu, ele fica limitado. Então o poder constituído é aquele que é criado a partir do poder constituinte originário, tá? E aí, quais são essas características do poder constituído? Não confunda a característica do poder constituinte com o poder constituído. O poder constituído, ele é derivado. Por que que ele é derivado? Porque ele vai se originar, ele vai se derivar, ele vai se derivar, ele vai se derivar do poder constituinte originário. Ele vai derivar da Constituição, a base, né? O espelho. Condicionado, ele fica condicionado à Constituição originária. E ele é subordinado, ele é limitado. Então perceba, você consegue fazer um paralelo entre o poder constituinte e o poder constituído? Um é inicial, o outro é derivado, né? Ele vai, o poder constituído vai surgir a partir do momento que surge o originário. Então essas são as características, você não pode confundir. Examinador, eles pegam aí essas características do poder constituinte e do poder constituído, faz ali uma bagunça e pergunta quais são as características. Por isso que você precisa saber dessas informações. E aí eu tenho, então, fiz aqui um esboço para vocês. Eu tenho o poder originário, que é o poder que cria, então, a Constituição. Então eu tenho o poder originário que cria a Constituição. Deixa eu pegar o pincel preto e fica melhor. E cria a Constituição. É o que vai originar. O poder constituído é baseado no poder originário. Então o poder originário cria, então, o poder constituído ou também chamado de poder derivado. Constituído ou derivado. E aí dentro do poder constituído ou poder derivado, eu tenho duas formas de poderes. Eu tenho chamado, e aí eu vou puxar uma setinha para cá, vou puxar uma setinha para cá, e outra setinha para cá. Então dentro do poder constituído ou poder derivado, eu tenho o poder constituído reformador. E eu tenho o chamado poder constituído decorrente. Na sua prova pode vir assim, ó, poder constituído reformador ou poder derivado reformador. É a mesma coisa. É aquele poder que se originou, né, do poder originário. Quando eu falo em poder constituído reformador, e aqui tome cuidado para você não confundir. Poder constituído ou poder derivado reformador, ele vai ter a função de alterar a Constituição da República. Calma que a gente já vai entender isso. Então o poder constituído reformador, ele tem a função de alterar a Constituição da República, o poder originário. Mas como que ele faz isso? Exercendo a importante tarefa de ajudar e atualizar o texto constitucional, os novos ambientes formatados pela dinâmica social. Então nessa transformação aí social, essa evolução da sociedade, o poder constituído ou poder derivado reformador, ele vai alterar formalmente a Constituição, tá? De maneira formal a Constituição. O poder constituído decorrente, ele vai ter aí a capacidade conferida pelo poder originário aos Estados-membros. Então esse poder decorrente vai ser dado aos Estados-membros, ao Estado de Minas, ao Estado de São Paulo, ao Estado do Espírito Santo e assim por diante. Pra quê? Enquanto entidades integrantes da Federação para elaborarem suas próprias Constituições. Então se vier na sua prova perguntando qual poder tem, qual poder tem a competência, né, de criar as Constituições estaduais, você vai marcar na sua prova que é o poder constituído decorrente. Que é derivado do poder constituído ou poder derivado. Aí se vier na sua prova perguntando e qual poder, né, qual marca alternativa que demonstra o poder de reformar, de alterar a Constituição Federal? A Constituição da República. Nós temos o poder constituinte, o poder constituído reformador. E a gente vai ver como que acontece essas alterações, tá? Então feita essas considerações, anote aí isso aí no seu caderno, isso cai muito em prova e muito aluno confunde o poder constituído reformador com o poder constituído decorrente. O poder constituído decorrente, você vai sempre lembrar que ele vai surgir para criar as Constituições dos Estados, tá? E o poder constituído reformador, ele vai alterar a Constituição. E como é que altera a Constituição? Seja através de uma revisão, seja através de uma emenda constitucional. A gente vai trabalhar isso, vem cá comigo. Deixa eu só apagar aqui, para a gente continuar então a nossa aula. Então olha só, mas não apaguei direito. O poder constituído reformador. No Brasil, a reforma então possui duas espécies. Falei com vocês que o poder constituído derivado reformador é aquele poder de alterar a Constituição da República, alterar a Constituição Federal. E como que isso é feito? É feito através da chamada revisão ou através das emendas, emendas constitucionais. Você vai me falar assim, professora, eu nunca vi uma alteração da Constituição Federal através de revisão. Você vai ver agora por que você nunca viu. Porque essa revisão só podia ocorrer uma vez. Você vai ver onde está previsto isso. Isso cai muito em prova. Olha aqui. A revisão é uma reforma global. Ela vai reformar o geral, todo o texto constitucional. De uma vez só, reforma todo o texto constitucional. Então, quando criou a Constituição de 1988, a nossa Constituição Federal, o constituinte colocou lá um artigo falando no período de tempo em que a Constituição poderia ser revista. E isso aconteceu logo depois que a Constituição foi promulgada e ela começou, ela teve essa revisão. Então, por isso que a gente não vê mais essa possibilidade de revisão no texto constitucional. E aonde que está previsto isso? Lá no artigo 3º do chamado ADCT. Atos de disposições constitucionais transitórios. O ADCT, então, lá no artigo 3º, você abre sua Constituição e lá no finalzinho da Constituição tem o ADCT. Vai falar lá no artigo 3º que a revisão constitucional poderia efetivar, depois de passados, cinco anos da promulgação da Constituição. Então, pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Congresso Nacional em sessão unicameral. E assim, o Congresso Nacional, então, fez, passados aí cinco anos da promulgação, passados cinco anos contados de 1988, foi feita, então, essa revisão constitucional onde o Congresso Nacional, em sessão unicameral, fez a revisão do texto constitucional. Então, por isso que hoje em dia a gente não pode mais revisar e alterar o texto através dessa revisão, porque é uma norma estipulada no artigo 3º do ADCT. Por sua vez, a gente vê muito o quê? A chamada emenda, as chamadas emendas constitucionais. Então, se você abrir aí a Constituição, você vai achar emenda 104, emenda 105 e assim por diante. Por quê? Porque é uma forma que o legislador tem de alterar formalmente o texto constitucional, já que ele não pode fazer a revisão. Então, a emenda constitucional tem a função de alterar formalmente a Constituição Federal, exercendo a tarefa de ajustar e atualizar o texto constitucional aos novos ambientes formatados pela dinâmica social. A emenda constitucional, pessoal, para ocorrer, ela precisa passar por um procedimento muito rígido. Isso está previsto lá na Constituição. Então, não é simplesmente o legislador falar Ah, tá, hoje eu acordei e quero mudar o texto do artigo 5º da Constituição Federal. Não. Por quê? Porque a Constituição é rígida. E quando a Constituição tem esse caráter de rigidez, o processo para sua alteração, ele é mais trabalhoso, ele é mais dificultoso, ele tem todo um procedimento que deve ser seguido. Então, anote isso aí no seu caderno, que é um procedimento rígido, que exige alguns requisitos previstos lá no artigo 60 da Constituição Federal. Então, lá no artigo 60 tem a parte chamada emendas constitucionais, e lá no artigo 60 vai falar em quais são as possibilidades de alteração da Constituição através das emendas constitucionais. Quem são os legitimados a propor uma emenda constitucional. Qual é o procedimento que pode acontecer e quando não pode acontecer de forma nenhuma uma emenda constitucional. Então, esse poder, vou voltar aqui, esse poder constituído, derivado, reformador, esse poder que os legisladores têm, os constituintes têm, de alterar o texto constitucional, seja através de revisão, seja através de emenda. A revisão a gente já viu que não pode mais, de acordo com o artigo 3º do ADCT. A emenda, ela pode sim, mas tem que respeitar aquele processo formal lá do artigo 60 da Constituição Federal. E o poder constituinte derivado decorrente. Falei com vocês do poder constituinte derivado decorrente, que é aquele poder, né, que os estados possuem aí de criar, de elaborar suas próprias constituições, de criar as constituições estaduais. Então, você que tem aula sempre, né, faz concurso, tem lá no edital, por exemplo, a Constituição do Estado do Espírito Santo, a Constituição do Estado de Minas, a Constituição do Estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Pará, do Amazonas, enfim. Essas constituições estaduais são frutos aí do poder constituinte derivado decorrente. Então, coloque aí no seu caderno que o poder constituinte derivado decorrente é o poder dos estados-membros de elaborarem suas constituições estaduais de acordo com o artigo 11 do ADCT e o artigo 25 da Constituição Federal. Te peço, né, peço para que você dê uma lida, faça essa leitura do artigo 11 do ADCT e do artigo 25 da Constituição Federal de 1988, porque quando cai, cai a literalidade do artigo 25. Mas você precisa saber que o poder constituinte derivado decorrente ele é fruto da elaboração do poder constituinte originário que vai dar aí aos estados-membros a possibilidade de criação de suas constituições. E aí, para que os estados-membros possam criar aí as suas constituições, eles devem seguir o quê? Os limites da Constituição Federal, do poder constituinte originário. Então, deve respeitar os princípios da Constituição Federal. Como assim, professora, deve respeitar os princípios da Constituição Federal? Você pode perceber que quando você começa a estudar determinada Constituição, você vai lendo e você vai vendo que tem muita coisa da Constituição Federal. Então, por exemplo, alguns princípios da Constituição, quando você fala lá do poder executivo, são coisas que estão lá na Constituição. Enfim, a Constituição dos Estados é meio que um reflexo da Constituição Estadual. Isso por quê? Por causa desse poder derivado decorrente, desses limites que os estados têm de respeitar aí o texto constitucional. É o que a gente chama de princípio aí da simetria. O texto da Constituição Estadual tem que estar em parâmetro com o texto da Constituição Federal. Por exemplo, um Estado não pode, por exemplo, criar um órgão de segurança pública que não esteja previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Por quê? Porque senão ele estará ferindo o princípio e norma constitucional. E a Constituição se torna, a Constituição do Estado se torna inválida, inconstitucional. Por quê? Porque não respeitou as normas da Constituição Federal. Então, feita essas considerações, eu preciso que você leve isso para a prova. Vou voltar aqui um pouquinho. Que o poder originário é o poder que cria a Constituição e o poder constituinte derivado, ele pode ser derivado reformador, é aquela possibilidade de reformar a Constituição Federal, alterar formalmente, e aí seu examinador vai colocar que alterar materialmente, alterar a matéria, não, é alterar de formal. E pode ser através da revisão, pode ser através da emenda. E o poder constituído decorrente é o poder que os Estados, que o poder originário dá aos Estados-membros para criarem aí as suas Constituições. Suas Constituições estaduais, desde que respeitados os limites da Constituição Federal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aí copiado, aprendido essa parte, tá? Se você gostou da aula e não conseguiu pegar tudo, volta depois, assiste essa aula novamente, para que você tenha aí esse esquema no seu caderno para na véspera da prova você conseguir fazer a revisão. Bom, a gente se encontra muito em breve nas próximas dicas, próxima matéria de Direito Constitucional por seu concurso. Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau.